Música Fantástico vídeo aqui de um investimento que nós tínhamos falado anteriormente, uma, duas semanas atrás aí Lógico que são os TOTs, tá? Aqueles 85, 86, lembra que eu falei? Pega uma unidade de cada e guarda 10, 250, lembra? Vocês vão lembrar, né? 10, 250, logicamente que eles iriam valorizar E vamos ver se realmente valorizou ou não Pouco tempo passou, né? Ainda estamos em período aí de, nos TOTs, né? E realmente podemos ver se alguns valorizaram 85, certeza que iria subir, tava 10, 250 ali, os mais baratos ganhando lança Eu falei, guarda uma unidade de cada no seu clube E aí vão fazendo E aí, recorro a um comentário que eu vi no nosso grupo O grupo do pessoal lá Nós criamos, o pessoal compartilha as dicas de trade Ajuda o pessoal, então conheçam o nosso grupo É gratuito, vem na descrição, entra lá O pessoal ajuda sempre Olha o comentário do nosso amigo Ricardo Serra Vocês viram como subiu o preço de qualquer TOTs? Aí pronto, já acendeu a luzinha, né? Opa, eu tenho guardado, falei disso, né? Em algum vídeo aqui, tá até no canal aí Vocês podem dar uma olhada aí Vocês que assistem direto, podem colocar o comentário aí Eu vi e tal, guardei alguns Eu joguei alguns porque eu não faço muito Porque a dica é passada pra vocês Não importa eu fazer, o que importa é vocês lucrarem, perfeito? Isso daí é nossa dica primordial Passar as dicas pra vocês Não é o nosso objetivo lucrar E sim que vocês lucrem Então eu falei, guarda uma unidade cada 10, 250, quem tem coins, né? Guarda que mais à frente vai aumentar o preço Mas aumentou rapidamente, aumentou mesmo Vamos dar uma olhada? Então o nosso amigo Ricardo Serra, ele falou aqui Vocês viram como subiu o preço de qualquer TOTs, né? Então tava 12 mil ali Na verdade, lance 10, 250, né? Agora ele fala que tá 22, uma base ali que ele coloca Vamos dar uma olhada? Então, vamos lá, ó Qualquer TOTs Então vamos dar uma filtrada aqui, ó Tá vendo? Show de bola Vamos aqui, ó Vamos lá 20 mil Ó, já estamos no lucro, né? Estamos no lucro 21, não 22, não 23, não Olha! 24, 24 Opa! Acabou de sair Então dá pra fazer até um trade de snipe Dá pra snipe E já vender Fantástico, pessoal, ó 24 mil vendendo aqui Tá dentro dos 59, tá vendendo Eu vou buscar aqui 24, 500 Ó, 56 Vende também, tá? Ó lá, consegue vender 24, 500 Vamos manter aqui um preço aceitável 24, tá? Pra gente vender logo Perfeito 24, o mais barato Nós compramos alguns Eu já joguei pra cá Bom, já joguei pra cá, ó Vou lá no final Só, opa Vamos dar uma olhada aqui, ó Estão aqui, ó Perfeito, ó Todos comprados aqui Tá? Tudo barato Vamos conferir? Vamos lá Então, ó Ó lá 11,750 O preço lá Comprado porra Tá? Aqui, opa Aqui mais um, ó 12, né? Isso aqui é sabido que ia aumentar Ó, 12, né? Muito bom Ó lá, mais um 12 Pode ver que é um diferente do outro Porque tava no clube guardado Você não pode ter duplicado, né? Então, um Guarda um aí Uma unidade Assim como vocês conseguiram fazer Com certeza vocês conseguiram fazer, tá? Ó lá 11, tá? Olha só 11 Mano, se a gente vender 24 Tá perfeito, né? A gente conseguiu mais de 10 mil coins por carta Lá, ó Mais uma Tá bom? 11 mil Vamos começar? Vamos lá Então, o que a gente pode fazer aqui, ó Vamos pegar por essa aqui Vamos por carta Pra ver o preço de cada uma, tá? E, ou a gente pode tabelar 24 Eu vou dar uma olhada aqui Por carta Pra ver quanto tá 27 ali O mais barato, né? Ó 27 Perfeito Essa aqui vai dar um lucro bom, hein? Ó Tem um lance aí Doido, hein? Tá atrasado, hein? Tá atrasado Bom, 27 26 Aos 30 minutos Perfeito Essa vai ser 24 mesmo, hein? Entre 25 e 24 aqui Deixa eu dar uma olhada 26 Isso mesmo 25 não tem? Ó Não tem uma Acabou de sair 25 Perfeito Vamos lançar ela aqui, ó Nós vamos fazer o seguinte, pessoal Vamos lançar ela aqui, ó Por 20 e... Vamos, 23? 23 E meio 23 e meio Pode ser ou não? Ó Foi Legal Vamos ver mais uma aqui Vamos lá Ó 12 mil comprando essa aqui Vamos lá 40, 28 Vamos ver mais barato, né? 21, 27 Deve ser aquela faixa ali, né? 26 Ó 25 Acabou de sair Acabou de sair 25 Legal Ó Já vendeu, mano Subiu coins Ah Já vendeu Vamos ver Será que a gente... Olha, mano 25, 25, 25 e 24 Mesma coisa Perfeito Vamos lançar aqui, ó 24 Fechou, hein? 24 Foi Legal, ó Você vê que já vendeu, ó Já caiu aqui Tá? Vamos tirar essa aqui Pra não ficar feio, né? Esse aqui é vídeo anterior Dica anterior Vendeu aqui? Vai vender, tá? Vamos ver J Vamos lá Mais uma 12 Dá uma olhada 12 Vamos dar aqui 28 28 26 Não vendeu É aquela questão 24, ó Tem um lance aqui Eu vou dar Vamos dar esse lance aqui Difícil vencer Porque agora já é Já é aquele investimento Que nós fizemos, né? Isso aqui é 24, hein? Não tem mais Acho que é 24 23 Acabou de sair, mano 23 Acabou de sair Não vou nele, hein? Vou 24 24 Opa Foi 24 Legal O brasileiro vendeu Vendeu, olha só Mais uma aqui, ó 12 mil comprado Quanto que tem aqui? 30 28 29 Eu acho que vai ser Aquela Aquela Aquele preço Ó Tem um lance aqui De 14 Vamos dar Vamos dar esse lance aqui Difícil vencer ali Agora, né? Você vencia 10,250, né? Ó 10,500 Quando eu falei Estava 10,250 Tem vídeo aí, hein? Vídeo aí Eu comprei vários Já vendi Baratos Vendi 14 13 Na época 10,250 E deixei uma unidade Aqui Eu troquei, né? Deixei a mais carinha Aqui Sabia que ia valorizar Beleza, mano Acho que 24 Isso aqui vende, tá? Vou no 23 E 750 Tá bom? Subiu o coin Subiu Então já vendeu o J É o lança um Vende um Lança um Vende um Ó 23 Perfeito Vamos ver esse aqui, ó Legal Ó 50 20,29 28 27 26 Meu amigo Obrigado, né? Quem lembrou lá no grupo? Quem lembrou? Quem lembrou? Quem lembrou? Ó Ricardo, tá? Ela vai subir mais Pode ser que suba, tá, mano? Pode ser que suba Tá? Mas já vamos aproveitar e vender Já que eu tô Ó 24 750 Não tem mais Não Beleza 24 Aqui, ó 23 750 Opa Quem comprou 11 250 Tá no lucro, tá ou não é? Tá no lucro ou não tá? Ó Vendeu mais uma Você lança uma Já vende a outra, tá vendo? Legal Tem mais? Tem Vamos lá Então 28 Vim Opa Legal 25 25 É 24 24 Sem demorar muito Vamos lá 24 23 750 Porque eu paguei 11 250 Agora não Opa Vendeu lá Não Logo vende Logo vende Opa Legal Mais uma Última, hein? 11 mil Perfeito, hein? Vamos lá Vamos lá 26 26 Vamos tabelar 24 Essa não 24 24 Legal 24 seria um 23 750 Fake, não? É ou não é? Subiu coins, vendeu Vendeu Tá aqui, ó Né? Acho que vendeu a outra também, não? Ó Já vendeu Muito bem Vendeu todas Ó Todas, pessoal, ó Tá vendo, ó Ah, deixa eu dar Atualizada ali Nos que eu lancei Antes Ó lá, ó Tá? Só não subiu mais coins Porque eu dei lance Em algumas, tá? Mas, mano Perfeito Perfeitamente Né? Com certeza É Que se vocês fizeram Dá um lucro aí Tá? Pode ser que suba mais Pode ser Mas eu não Não posso Confirmar Tá? Eu posso confirmar o seguinte Comprando 10 250 Foi o que eu falei No vídeo anterior Perfeito Então Não Não confiou Tudo bem Continua aí Se inscreva no canal Vou passar mais dicas Tá? Então Sempre De olho Nas Entrelinhas Dos vídeos Tá bom? Tá bom?